Na Fonte Nova, o Bahia recebeu o Galícia. O Tricolor teve a chance de abrir o placar, mas Hernando inventou a cobrança de pênalti. Pra vencer, Lucas Fonseca teve peito marcado, a Lione abriou. Regis fechou o placar e passou a régua. 3 para o Bahia, 0 para o Catarinense. O Figueirense recebeu o Joinville e se deu mal. Depois da cobrança de falta, o Marlison definiu. 2 a 0 para o Joinville, que é o único. Pelo Campeonato Paulista, a Ponte Preta recebeu o Novo Horizontino e foi surpreendida. Após uma bela traga de passe, esclareceu. No começo do segundo tempo, o Novo Horizontino abriou. Everaldo chutou, a bola desviou em Marlon e foi para o Marbante. A Cater diminuiu com um gol de cabeça dele, o William Potke. Agora, só no aumento e concluiu a atuação do goleiro Rina Lille.